SAARVE! Nossa, até doeu minhas costas pra falar esse serve, porque, né? Eu tô me exercitando pra ver se eu perco o shape de grilo. Aí até doeu minhas costas. Ou também eu tô ficando velho. Mas, bom, o vídeo de hoje é feito pra aquelas pessoas que acabaram de começar a jogar Fate Game Order e não sabem pra onde ir, não sabem qual rumo tomar, não sabem qual boneco sumonar, qual boneco não sumonar. A pessoa tá totalmente perdida no meio desse mundo distorcido. Já que nesses últimos meses eu percebi que tem bastante pessoa que começou a jogar Fate Game Order agora. E vou falar pra vocês, irmão, você chegar numa épocazinha abençoada, né? Se tivesse chegado um mês antes, tava com todo o suporte do jogo na conta. Tudo bem, cada um começa a jogar na hora que quiser, na hora que bem entender. Então o vídeo de hoje vai ser com aqueles três passinhos, facinhos de você entender, mastigadinho pra você já manter a sua aventura no Fate Game Order. E lembrando, sempre aqui na descrição tem o link da Salter Shop, que é a loja que é patrocinadora do canal, onde vende várias camisas, canecas, pôster, almofada, tudo que você pedir e você pede a estampa que você quiser. Lembrando que agora tá com promoção mais focada em camisa, caneca e pôster, onde você usa o cupom SHARAY27, você consegue comprar uma camisa, um pôster, ou talvez aqueles pôster maior ainda, e vai levar um pôster de brinde, mas entrega grátis. Então não se esqueça, tá acabando. Eu já falei no último vídeo, tá acabando essa promoção. Então ó, já vai correndo. Lembrando que quem comprar usando o cupom SHARAY aparece no finalzinho do vídeo. Bora. Primeiro passo, que eu tenho certeza que você que tá em Fuyuki, Orleans, tá ali em Septem, até em Okeanos, tá nem pensando nesse tipo de coisa. Mas vou te contar, isso é essencial pra mudar totalmente a tua gameplay no Fate Grand Order, que é suportes de 50% de barra. Vai por mim, você deve tá pensando que nem faz tanta diferença, mas quando você pega suportezinho de 50% de barra, o jogo vira outro, meu amigo. E por que eu deveria ir atrás do suporte além do DPS? Porque primeiramente, com o suporte decente daquele tipo de carta, você consegue pegar um low star, que não é tão bom assim, utilizar ele como DPS, graças à ajuda dos suportes que estão ao lado dele. Então você sempre tem que ir atrás dos suportes. Nesse ano, a gente já teve hate-up da Castória, que é suporte pra cartinha azul, com a Sky é suporte pra cartinha vermelha, e o Obron, que é suporte pra todas as cartas. Ai, mas eu não tava jogando quando esses bonecos estão hate-up. Eu tenho chance de pegar algum suporte? Bom, você tem duas alternativas ainda esse ano. Uma das alternativas é bem fácil, porém, breve, breve, vai ser sobre o Chico Credo. E a segunda alternativa vai ter que esperar um pouquinho. Que a primeira é assim que você termina o tutorial de Fuyuki, você termina a singularidade Fuyuki, você vai lá na loja da Da Vinci, e aliás, você utilizar a cabeça de baixo pra pegar uma gostosa como o SSR de graça, você cata o Waver no Ticket. E você aí que não assistiu o anime deve estar se perguntando, o que seria o Waver afinal? 50% de barra. Zugi Liang, que é esse fumante aqui. Que pra quem viu o anime chama ele de Waver. O tempo inteiro. E esse personagem te dá, somando todas as habilidades dele, 50% de barra. Que a maioria dos suportes dão 50% de barra. Tem alguns ali que se sobressaem. Já que ele dá 10% de barra pro time inteiro, mais ataque up, 10% de barra pro time inteiro, mais defense up, e 30% de barra para um aliado único, mais aumento de crítico. Totalizando tudo isso, 50%. O Waver é um ótimo quebra galho, já que tu pode inventar de catar o seu DPS, o suporte da friendlist, daquele tipo de carta, mais o Waver junto pra tapar buraco e conseguir fazer a fase muito mais rápido. Porém, o Waver, na hora que você cata qualquer outro suporte, e você tem o Waver na conta, você pega o Waver, encaixota ele dentro de uma caixa, e ele vai ficar lá no teu arquivo lá, pegando poeira. A segunda possibilidade de você conseguir um suporte é no finalzinho do ano, que é no hate up da SCAD, do Natal. Porém, a SCAD é meio complicado. Eu gosto muito do boneco. O problema é que Quick, a cartinha verdinha, tem uns problemas muito grandes no meio delas. E não venha com essa não, que a Quick é bom, Quick é bom, porque se Quick fosse bom, os caras não inventavam a segunda SCAD. Aí com a segunda SCAD melhorou a situação, mas por enquanto tá triste. E você só roda atrás da SCAD, que também tem 50% de barra, porém, é para apenas um aliado, tá? Não é igual os outros bonecos, não dá barra pra todo mundo, não. É um aliado só. Morreu aí. Mas você só roda na SCAD se você tiver ou a Atalanta, ou o Lancelot Berserker, ou a Choquita Summer, que são esses bonecos que eu lembrei de cabeça, assim, de Quick, que só arma bem. Eu não lembro, rapaziada, eu não jogo de Quick. Mas a Okita Summer roda de Black Grail. Logo, é pica. E se você não quiser nenhum dos suportes que eu acabei de dizer pra você, você pode esperar pro próximo ano e tentar ir atrás de um DPS ainda esse. Porque no próximo ano, no início do próximo ano, a gente tem a Rhaenys, que é literalmente o Ever, porém mulher. Tem a Kwanishkaia também no início do ano. Tem a Kastória no meio do ano. E tem o Oberon no final do ano. Tem esses três personagens aí pra você ir atrás. Você vai atrás da Rhaenys se você quiser fazer graça. Segunda coisa. Guardar SQ. Eu sei que é difícil. Muitas pessoas não conseguem se controlar. Vai naquele banner. Aquele banner, ele te chama. Ele olha dentro do teu olho e fala, Cara, só o multizinho. Só o multizinho dos cria. Um multizinho e cinco tickets. Acabou. Já era. Porém, esse multe vira dois, e três, e quatro. E aí na hora que você vê, você já gastou todos os seus SQs. Já que obviamente o Fate Grande Order, ele te engana de uma maneira muito grande quando você tá no início do jogo. Já que ele te dá SQ pra você encher os bootiais do bolso. Você se sente o cara mais rico do mundo. Você vai fazendo Free Quest e você... Nossa, cara, eu ainda tenho muita SQ pra tirar. Meu Deus do céu. Aí você chega em Olimpos. Você começa a perceber que a SQs tá acabando. E aí quando acaba as missões de Free Quest, você começa a perceber a situação onde você se envolveu. Já que agora, pra você tirar SQ, é upando boneco. E upar boneco... Tem uma hora que só... Caralho! E na hora que você upa os personagens pra ganhar um interlude, o rank-up deles, que te dão SQ de volta, você tá ganhando SQ. Porém, ao mesmo tempo que você tá ganhando SQ... Você tá perdendo o lugar da onde é que você vai tirar mais SQ. Então cada vez que você upa o boneco, como se fosse uma contagem em relógio, até onde o jogo vai apitar, vai tocar um despertador, e vai falar, agora você se fudeu. Então já é melhor você colocar isso na tua cabeça de guardar SQ, não gastar SQ em qualquer coisa, se for pra rodar, que seja pra sair com essa SQ. E que não seja pra rodar em qualquer SQ que aparecer. Já que, obviamente, no início do jogo, tem como tu se levantar de vários erros que tu comete. Ah, hippiei aqui no boneco. Tu tem mais SQ pra tirar, fica de boa. Só que quando chega lá na frente... Aí dá merda, né? Um hippiezão já desanima o capa de jogar. Então já é melhor você manter esse costume pra que não aconteça erros lá pro futuro. Pobre. Terceiro e último passo. Mas não menos importante. Que presta atenção. Antes de rodar em qualquer personagem de Fate Grand Order, pesquise sobre ele. Eu sei que é chato pesquisar sobre o personagem, ver se ele faz as coisas tudo bonitinho, mas não é difícil de pesquisar sobre qualquer personagem de Fate Grand Order. Porque é só você abrir o YouTube, colocar o nome do boneco e FGO depois. Se você apertar Enter pra pesquisar, vai aparecer uma enxurrada de coisas sobre aquele personagem. Se você quer saber se o personagem faz três turnos, coloca o nome do boneco, três turnos, FGO. Vai aparecer lá se ele faz três turnos bonitinho. Quer saber se o boneco faz solo? Uma fase totalmente sozinho? Você vai lá, nome do boneco, solo, FGO. Vai aparecer uma enxurrada de vídeo de novo. Provavelmente no plush. Depois que você deu aquela estudada, tá sabido das coisas, viu o boneco? Viu o que ele faz? Viu o número subindo na tela? Gostou? Aí que tu vai pensar em rodar. O recomendado, obviamente, é depois que você pesquisou sobre o personagem, é você ir atrás de uma segunda opinião. pra você ver se tem outra pessoa que concorda também com o seu ponto de vista. Aí depois disso daí, aí tu roda sem medo. Se tu decidiu que tu vai rodar no boneco, rode. Só que não vai dar uma de demolidor, de rodar um boneco sem nem saber o que ele faz, porque senão acontece lá na frente. Se ele não vier em 90SQ, 120SQ, lá na frente vai gerar um prejuízo pra tu. vai ser pior do que ficar devendo lindinho. Extra. O passo extra que é pra muitas pessoas que começaram a jogar agora, eu tenho certeza que em algum ponto da história, o cara vai passar dificuldade em algum boss, não vai saber como passar de fulano ou como passar de cicrano. Se você não consegue passar do boss, você vai fazer o seguinte, vai abrir o seu YouTube, colocar o nome do boss, FGO. E aí você vai ver um vídeo de um gringo, provavelmente, pegando um boneco nada a ver e fazendo solo naquele mesmo boss onde você tá apanhando por 5 horas seguidas. O porquê que muitas pessoas que passam dificuldades em boss não fazem isso, jamais saberemos. Será que o destino planejou isso pra mim? Me recuso a crer, me pergunto se é o fim. Posso descansar, posso descansar, enfim. Será um dia que...